Vai que dá... Ih, meu Deus! De primeira, moleque! De primeira, meu Deus! Quer ver? Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleragem! Tudo certo? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada! Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, beleza, mano? E para quem já é meu inscrito, como é que funciona? É desse jeito mesmo! Toca aqui! Tocou, meu amiguinho! Então vem comigo! Vamos lá, galera! Galera, eu estava pensando aqui, mano... O que vocês acham dos jogadores que a gente tira hoje? A gente fazer uma gameplay 7 horas para testar esses jogadores? Para ver se são bons mesmo! O que vocês acham, mano? Acho que seria uma boa ideia, hein, mano? É claro! Então, deixa no comentário aí se você quer ou não E desde já, já comenta qual foi o jogador que você conseguiu tirar! Beleza? Galera, vamos lá! O que eu ia falar para vocês? Eu não fiz aquele login lá para se cadastrar lá no negócio lá e tal Então acabei perdendo aquelas 300 moedas do MyClub, né? Mas fazer o que, né? Faz parte! Eu tenho aqui algumas recompensas para receber E vou receber tudo agora Então vamos ver para o que a gente vai, para quantos mil GP Farmei bastante aqui, ó! Fiz bastante partida! Vou receber tudo! Vamos ver quantos! Deu 100! Caramba! Cento e poucas mil GP! 50 moedas do MyClub! 6 olheiros! Muito bom, mano! Gostei! Para caramba! Então, beleza, galera! Peguei tudo aqui! E vamos para as novidades, né? Vamos direto para a box aqui! Na verdade, não tem nem box, mas agora é só Empresário Especial, cara! Caramba, que saudade da box! Daquelas box com GP, né, mano? Porra, era muito top, hein, mano? É verdade! Você é louco! Então vamos lá, galera! Temos aqui os empresários especiais, muito top! E, galera, eu vou abrir uma de cada! Aí tem gente que fala assim, ah, né, galera, você fica meio de engano aí, moedas do MyClub! Mano, dá um trabalho conseguir moedas do MyClub! Que vocês não têm ideia, mano! É mesmo, é? É suado, galera, é suado, mano, para conseguir! Mas, tipo assim, galera, por exemplo, aqui, ó, aqui não está uma... Cara, não compensa a gente gastar muitas, muitas moedas do MyClub aqui porque não tem aqueles jogadores legais, né? Até porque também, tipo, a maioria dos jogadores aqui eu já tenho. Então, eu vou abrir um de cada. O que eu quero de verdade aqui é o Vieira. O Vieira eu quero bastante, velho. Esse aqui, ó, o Vieira. Vi errado do jeito que vocês preferem falar aí. Esse aqui é monstrão! E temos aqui o David Beckham, né, mano? Galera, eu não sei se esse Beckham aqui é melhor do que o outro. Ele está mais novo, né, no jogo aqui. Mas parece que ele está melhor do que o outro, mano. Parece. Eu já tenho outro David Beckham, né? Mas, cara, muito, 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 muito bom. Temos aqui também Lionel Messi em destaque. Seria também bacana ter o Lionel Messi, hein, mano? Essa cartinha do Lionel Messi aqui está muito top, galera. Comenta aí se você já conseguiu esse Lionel Messi, galera. Caramba, ele está... Nossa, está top demais. Esse Messi aqui está destruidor. Deixa eu ver quem mais aqui. O Cross. O Cross seria excelente também para mim. Nossa, esse Cross aqui joga muito, mano. Tem pessoa que não curte ele. Fala que ele é muito lento e tal. Mas eu, particularmente, eu curto, galera. Deixa eu chamar meu microfone aqui, mano. Agora que eu estou vendo que está longe para me falar. Beleza, acho que está bom aqui. Deixa eu ver quem mais aqui, mano. Acho que só, né? Ah, o Oblak eu já tenho. Excelente goleiro. Falando em goleiro, mano. Deixa eu mandar um salve para o JL. Está sempre tirando o goleiro, né? E a musiquinha? JL é um salve, mano. Você é louco, bicho. Sempre dou risada com o JL. E também, deixa eu ver que mais aqui, galera, que a gente tem. A gente tem aqui outros. Pock, 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 sei lá como é que fala isso aqui. Cara, só o Lewandowski. Mais o Lewandowski que eu já tenho no meu time, né, galera? Já tenho ele no meu time. Ele é bonzinho. Excelente atacante. Muito bom. Gostei para caramba de jogar com ele. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o Navas, né? Também é bonzinho, mas... Mas não é aquele goleiro que eu quero. Ah, galera. Aqui, mano, eu vou abrir um de cada, beleza? Se vir esse lateral aqui para mim está show. Deixa eu ver esse lateral aqui. Quem que é? Fernando Marçal. Acho que é assim o nome dele. É um lateral bem básico. Deixa eu ver daqui. Quem que eu quero daqui, galera? Quem que eu quero daqui? Acho que ninguém, mano. Eu acho que quem que é esse aqui mesmo? É o Naigolan. É. Naigolan eu achei uma boa. Ah, mano. Sei lá quem que eu quero aqui. Eu vou abrir uma aqui. Uma aqui. Tomara que venha uma S. E se marcar, eu vou abrir duas aqui, beleza, galera? Para a gente tentar tirar o Vieira. Vamos lá. Então, vamos abrir aqui direto. Nessa daqui que é a mais fraca, né, galera? Então, já comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar. E bora lá, galera. Vamos lá. Lembrando que hoje tem ainda amanhã. Hoje não, amanhã, né? Tem do lixo ao luxo. Série. Muito top, galera. Muito top. Ih, rapaz. Portugal. Será que é o lateral? Será? Ô, louco. É um lateralzinho, cara. Deixa eu ver quem é esse moreno aí, galera. É lateral. Zagueiro, mano. Rubens Dias. Eu achei que era um lateral. Camisa 6. Ah, tá bom, né? Vamos ver se ele é bom. Vamos ver aqui se ele é bom. Vamos ver. Rubens Dias. É, mais ou menos, né? Melhor do que nada. Beleza, galera. Primeiro já foi. Agora vamos aqui no Messi. Mano, imagina se vir um Messi aqui, meu amigo. Que doideira que ia ser. Que doideira que ia ser. Vamos lá. Não vem o cubo, né, mano? Pelo amor de Deus. O cubo é um Messi chinês, né? Que os caras falam aí. Vamos ver. Será que é da Espanha? Não. É da Espanha. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não é não. Não é o Messi. Quem que é, garoto? Quem que é? Camisa 14. Não sei quem que é esse moreno. Quem que é esse rapaz, mano? Mano, interessa pra você, palhaço. Mano, caramba, que carinha estranha. Nossa. Orelha. Nossa. Não sei nem falar o nome desse rapaz aqui. Chileno. Meu amigo. 86. Nossa. Ruim demais. Deus o livre. Credo. Deixa eu ver aqui. Ele é 86. Meu Deus. Muito ruim, mano. Nossa. Que ridículo. Vamos ver aqui qual que ele é. Que posição que ele tá aqui. 86. Olha ele aqui. 86. É, tá bom. Ficou bem perto ali dos bola... Dos bola ouro. Mas beleza. Agora, vamos lá, galera. Vamos ver se a gente gasta aqui. É, algumas GP aqui. Vai que a gente consegue aqui, né? Mano, esse zagueiro aqui pra mim já seria uma boa, hein, mano? Também o Campbell. Muito bom. Putz, esse cara aqui também seria uma boa pra mim, mano. Putz, velho. A chavinha. A chavinha, né? Caramba. Bom demais também. Deixa eu ver aqui mais aqui, cara. Eu queria muito Vieira, mano. Nossa, Vieira é muito top, mano. Muito top mesmo. Então, vamos lá, galera. Vou dar dois giros aqui hoje, então. Vai que dá sorte, né? Vai que dá... Ih! Ih, meu Deus. De primeira, moleque. De primeira. Meu Deus. Quer ver? É o Vieira. Ai, meu Deus. Que pele morena é essa? Que pele morena é essa? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É o Vieira. É o Campo, meu. É o Campo, meu. Putz, que farinha, velho. Fiquei feliz pra caramba, mas tá bom, cara. Nossa Senhora. Meu coração gelou agora aqui, cara. Eu achei que era o Vieira, mano. Putz, que pariu, velho. Agora dei uma mitada, hein, mano. Cê é louco, meu. Que mitada, mano. De primeira. Galera, deixa teu like aí, mano. Putz, que marido. Vou colocar o Campo lá no meu time de lendas pra ver como é que vai ficar, rapaziada. Nossa, ficou top agora, hein, mano. Cê é louco. Então, rapaziadas, estamos aqui no meu time de lendas. E olha só. O Campo chegou. Excelente. Já temos, cara, olha que dupla de zaga nós temos aqui, mano. Olha só. Olha, temos aqui o Maldini. Acho que é o Maldini isso aqui. Acho que é o Maldini, né, galera? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver no lugar de... Ó, nosso time de lendas tá ficando bom, hein. Ó, esse aqui é o Maldini, mano. Maldini. Caramba, tá ficando bom demais, mano. Deixa eu ver se eu colocar o Campbell aqui, ó. Não, não compensa. Vou deixar o Campbell aqui mesmo de reserva. Mas, meu, olha essa zaga. Olha essa zaguinha aí. Tá bom demais, hein, mano. No Carrefour ali. Meu, só faltava mais uma... Mais uma... Um centroavante bom ali pra gente, né, mano? Um atacante ali pra fechar o nosso time. O nosso time tá legalzinho de lendas, mano. Tá bacana. Galera, se a gente conseguir bater mil, mil likes nesse vídeo, eu vou gastar 500 mil... Ou 500 mil, ô louco. 500 MyClub em busca do Vieira, mano. Em busca do Vieira. Vamos deixar aquele like, então. Já tiramos o Campbell, hein, mano. Galera, então vamos para aquele aplicativo pra saber se vale a pena ou não a gente tá investindo nos empresários especiais e ver qual o nível que os jogadores vão chegar, beleza? Tamo junto, bora lá. Nossa, até ruim da garganta. Bora lá. Enfim, rapazada. Estamos aqui, então, no aplicativo. Ele tá meio bugadinho hoje. Eu acho que deve ser por causa da minha internet também. Mas dá pra gente ver aqui bastante coisinha, tá? Vamos lá ver, então, ó. A gente tá aqui, ó, nos... Galera, tô reparando aqui, mano, ó. Esse aplicativo aqui, ele é bom porque às vezes ele entrega umas coisinhas bem bacanas, mano. Ó, vocês tão vendo ali que tem... Ó, tem aqui, ó, Mônaco. Tem aqui também do Celtic. Tem também aqui do Milan e do Inter. Da Inter de Milão, né? Mano, será que vai ser da Inter de Milão, domingo, mano? Pra segunda-feira? Será, 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 será? Inter e Milão? Será, mano? Eu tô gostando desse aplicativo aqui, mano. Então, vamos vir aqui no Special League, né, cara? Então, o Lionel Messi vai pra 99. Muito bom. Só não tá aparecendo a fotinha aqui, galera. Mas, é... Dá pra saber quem que é, né? Lionel Messi. Temos aqui o Carzola. Santi Carzola vai até 93. O Benega vai até 93. O Cross vai até 95. Caramba, o Cross parecia que chega bem mais, né? O... Esse cara aqui, que eu não sei o nome, vai até 91. Esse cara foi o que eu tirei, né? Esse doido aqui, esse espanhol. Vai até 91. Que lixo. O Rodrigo vai até 92. O Oblak vai 95, mano, de goleiro. Caraca, velho. Bom demais. Caraca, velho. Muito bom. O Campana vai até 93. O Igor Martins, 92. O Iago Aspas, 95. O atacante? Cacete, mano. Bom pra caramba. O Roberto Torres vai até 90. Alex Vidal, 90. O Fekir, 95, mano. Se luco. Bom também pra caramba. O Victor Dias, né? Vai até 88. Bola ouro. O Oscar Plano vai até 91. O Mata vai até 92. Odigardi, acho que é esse o nome dele, vai até 95. O M Vargas vai até 95. Muito bom esse cara aqui, hein, mano? O Oscar Rodrigues, 93. E o Cubo. Caramba, o Cubo vai até 96. Caramba. O louco, bicho. Apelou esse daqui, mano. Gostei. Então, vamos aqui, rapaziada. Navas vai até 95. O Lewandowski, 97. Excelente atacante. O Naigolan vai até 94. Nossa, evoluiu bem pouco, hein, mano. Naigolan. Ainda bem que eu não tirei ele. O Nashu vai até 93. O Elik. Acho que é assim. Elik. É assim mesmo. Se não for assim, me corrijam. 95. O Bender vai até 92. Fernando Marcal. 92. Encien vai até 95. O Portu vai até 94. O Gomes vai até 94. O Rubens Dias vai até 96. Bom, galera. Não esqueçam de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. E também, amanhã tem de volta do lixo ao luxo, né? E vamos testar esses jogadores aí que a gente conseguiu hoje. Se vocês quiserem também, né? Comenta aí se vocês querem, beleza, mano? Espero que vocês tenham gostado. Hoje deu uma mitada monstra. Consegui logo o Campbell. O Zagueirão aí, muito bom. Nossa, o Zagueirão tá ficando muito boa. Agora só pode chegar os atacantes, né, mano? Então, quando vir uma box muito massa aí, a gente vai tá tirando... É... Um... Um... Abrindo uma box aí de Legends. Beleza, rapaziada? É novo aqui no meu canal. Seja bem-vindo. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar o nosso trampo aqui no YouTube. E pra quem já é meu inscrito, toca aqui meu amiguinho. Tamo junto mais uma vez. Galera, fiquem todos com Deus. Agora eu vou dormir que eu tô cansadão. Acabei de chegar do trabalho. E fiquem todos com Deus. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. Até o próximo vídeo. E fui!